Bom, eu tenho visto alguns deputados do PT, deputado da esquerda, celebrando os 100 dias de governo do PT. Não há o que celebrar. 100 dias de desgoverno. 100 dias sem promessas cumpridas. 100 dias sem picanha e cerveja. 100 dias sem o aumento real do salário mínimo. 100 dias sem isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Mas 100 dias também de muito aumento. Aumentou o desmatamento na Amazônia. Aumentou os impostos, impostos federais sobre os combustíveis. Aumentou a inflação. Aumentou o desemprego. São 100 dias em que o governo não mostrou um projeto sequer para a Câmara dos Deputados, para o Congresso Nacional. Pelo contrário, apresentou medidas provisórias histórias de projetos totalmente arcaicos que remontam uma agenda ideológica que nunca deu certo. É um governo que não tem projeto para o Brasil, a não ser um PowerPoint de um arcabouço fiscal que deveria ser uma âncora fiscal controlando os gastos públicos e que, na verdade, aumenta os gastos públicos. E a grande irresponsabilidade de Lula, frente a tudo isso, é continuar promovendo seus ataques contra a autonomia do Banco Central, o órgão que promove a nossa política monetária e que nós conquistamos aqui, como um poder, esse grande legado que é a autonomia do Bacen. Insiste em promover ataques, achando que a taxa de juros vai reduzir. Pelo contrário, o que ele quer fazer é buscar um culpado para o frangalho econômico que é esse desgoverno. É um governo que, até o momento, tenta desfazer tudo o que já foi feito nos governos passados, reformas positivas para o Brasil, como agora aconteceu com o marco do saneamento básico. Vejam bem, hoje no nosso país, pessoas morrem diariamente por não terem tratamento de esgoto. E essa casa, aliás, o Congresso Nacional em si, aprovou um grande avanço para dar dignidade à população mais carente, que foi o marco legal do saneamento, revolucionando o setor de água e esgoto. Aí vem Lula, num revanchismo e numa tentativa corporativista de beneficiar seus aliados políticos e vem com um decreto inconstitucional, porque esse decreto exorbita do poder regulamentar e tenta legislar, ferindo a decisão dessa casa que aprovou o marco legal do saneamento. O marco legal do saneamento, além de estabelecer a universalização dos serviços, também estabelecia que aquelas empresas estatais que fornecem o serviço deveriam demonstrar a competência, a capacidade técnica, econômica e financeira para continuar prestando serviços, porque antes era feito na moda bangu, os contratos eram sem prazo, como acontece na Bahia. E é por isso, é isso que está por trás desse decreto criminoso do presidente Lula. Quer beneficiar Rui Costa, que foi o governador da Bahia, hoje é o ministro da Casa Civil. Lula, agora na canetada, quer fazer com que aquele contrato da Embasa com a Prefeitura de Salvador possa ser retomado para beneficiar a companheirada, para botarem dinheiro no bolso, em detrimento da população que fica sem água e esgoto. Esse decreto é criminoso e por isso que a oposição editou um projeto de decreto legislativo para que sustemos esse ato, por não ser só imoral, por ser inconstitucional. O prazo que foi estabelecido em lei foi alterado via decreto. Está virando uma bagunça o país. Olha a insegurança jurídica que esse desgoverno quer provocar e querendo prejudicar a população mais carente. Falam tanto que olham pela população mais pobre, mas querem ver a população sem água e no esgoto. Essa é a grande verdade. Os parlamentares dessa Casa, os parlamentares do Senado, têm a obrigação de aprovar esse decreto por uma questão moral, institucional e por respeito às decisões tomadas pelo Congresso Nacional. O decreto do esgoto é uma afronta ao Parlamento, mas mais do que isso, é uma afronta à população brasileira que a grande maioria carece de serviço de água e esgoto. Obrigado.